É assim, essa música me dá pra um bom tempo também, essa aqui vai ser mais fácil de entrar, eu acho que como eu já tô lá por vários anos, chega pra semana o grupo não foi, não foi, não foi, não foi, não foi, dá pra ser, é, essa aqui fala assim Perfeito, vou botar aqui, a lei mais antiga do ponto, essa lei é tão antiga que a gente vê, tem que eu tá dando o próprio nome, mas enfim, dois, três, cheio, tá pensando o que a gente oferece Preste atenção, analise, não é difícil, ninguém vai voltar, ação, palavra, pensamento, atitude, tudo já vai voltar, letra fisicamente, subatomicamente, falando, tudo já vai voltar, tem resposta pra fazer, tem que ter, resposta pra curar, tudo já vai voltar, é assim, que a gente possa botar o seu palo, muito obrigado! Vai! Bom! Vamos lá, vim! Vim! Bom era até o efeito, o que foi daquela ropa, a me panorama é de pesadade, tirando os efeitos, daquele mesmo jeito, é só minha reação, tipo, só o novo, tipo, só que eu te posso, O palco de lá e de repente não vai em volta Tipo, entra a batalha do arado que rouba muito, mas não tem que ser escolta Não é punição, não é castigo, meu amigo E a batição é profecia, minha tia, é só a lei Desde os tempos em que os tempos não eram apontados Mas dizem o rei, o rei, o rei Fecha a tensão da nariz e não é difícil Ação pra um lado é pensamento, atitude Pertificamente, soma pra brincar é que está lá Tem resposta pra fazer, tem que ter, resposta pra curar Só que o povo vai ter mais aquilo que gostaria que fizesse um batido Nesse sabe mais do que um batido, um antigo, fido popular Quase que quase todas as religiões Tocam-se aqui no outro do topo, pelo praticado e seguido pra de si Vamos receber uma constatação, agressão A própria hora é tomar dar um tiro Com o próprio pé, com o próprio rumbinho e adiu Pertura e pensa que o barulho vai dar o ar, se balançando ao ar Virem vizinho, ignorância cuja falta de organizar no sol Passa a mão literalmente, parte do pé no ar, vem pro palco Já disse o que está me louco, a priori é naputado Eu tenho que ficar forte, esse caminho pelo qual Quase eu agradeço e ano espiritual Tem uma vez que se encontra, preste atenção Eu sou a galice, não é difícil Passa uma palavra, pensamento, atitude Pensa fisicamente, sobatomicamente falando Tem uma resposta pra fazer, tem que ter a resposta pra curar Tudo é mais vontade, pra sim Chega Tinar They're In E E E E Em Em O que é isso? O que é isso? O que é isso?